Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia Foi que eu vi pela primeira vez As tais fotografias em que apareces inteira Porém lá não estavas nua e sim coberta de nuvens Terra, terra Por mais distante o errante navegante Quem jamais te esqueceria Ninguém supõe a morena Dentro da estrela azulada Na vertigem do cinema Mando um abraço pra ti Pequenina como se eu fosse o saudoso poeta E fosses a Paraíba Terra, terra Por mais distante o errante navegante Quem jamais te esqueceria Eu estou apaixonado Por uma menina terra Signo de elemento terra Do mar se diz terra à vista Terra para o pé firmeza Terra para a mão carícia Outros astros lhe são guia Terra 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 Por mais distante o errante navegante Quem jamais te esqueceria Eu sou um leão de fogo Sem ti Sem ti me consumiria A mim mesmo eternamente E de nada valeria Acontecer de eu ser gente E gente é outra alegria Diferente das estrelas Terra 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 Por mais distante o errante navegante Quem jamais te esqueceria De onde nem tempo nem espaço Que a força mande coragem Pra gente te dar carinho Durante toda a viagem Que realizas no nada Através do qual carregas O nome da tua carne Terra 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 Por mais distante o errante navegante Quem jamais te esqueceria Terra 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 Por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Nas sacadas dos soprados, da velha do Salvador, a lembranças de Dom Zé, as do tempo do Imperador. Tudo, tudo na Bahia, faz a gente querer que a Bahia tem um jeito. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Terra, terra.